Só basta uma dose pra querer ligar Falar umas besteiras, pedir pra voltar Ai, que vontade de beijar sua boca Tô alcoolizado, cheio de saudade A mente brigando com o coração Tô indeciso se ligo ou não Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar meu paredão Pra sovinha descer, descer do chão Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar meu paredão Tô aumentando o som pra não ouvir o coração Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar meu paredão Pra sovinha descer, descer do chão Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar meu paredão Tô aumentando o som pra não ouvir o coração Só basta uma dose pra querer ligar Falar umas besteiras, pedir pra voltar Ai, que vontade de beijar sua boca Tô alcoolizado, cheio de saudade Tô alcoolizado, cheio de saudade A mente brigando com o coração Tô indeciso se ligo ou não Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar meu paredão Pra sovinha descer, descer do chão Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar meu paredão Ligar meu paredão Pra sovinha descer Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar meu paredão Aqui é meu repertório do carnaval 2021, vai Quando que vem eu tô com tudo Respeita o meu moto Ai, tira o CD Alô, meus amigos Alô, Daniel, Alô, Gustavo Alô, Rondolfo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Vendo você beijar e eu ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e passar aiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que grave Tô som do paredão Toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão Toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E que atualiza só, hein? Pra São Galano de Recife Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e passar aiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja E eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol no paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol no paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Difícil, né? Chama no piseiro, galera! Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Se a amiga não me iludiu, estourou meu cartão Vem que me avisaram que não ia durar, não Galera, boa! Me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Chama no piseiro Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, Felipe, pense no foguete Já me enganou e me iludiu, estourou meu cartão Vem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Isso aqui é o negócio assim Fizeiro, em casa Mari, Bruno e Marrone, Luan Santana Não poderia faltar Com o programa do Plumaldi O que é que é isso, pai? Bora, bora, bora pro Fizeiro Olha o pizeiro do VF Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu voltar pra você Faz tempo quero falar com você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o piseiro do real Isso é vida, irmãs Olha o repertório novo, meu irmão Pisadinha de luxo Assim, ó Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo A bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim de tapar na tua cara Eu dou de saudade de ti Deixa louca de bem nessa boca Chamada e safada No espelhado, nós dois suada Puxão de cabelo, é tapa na raba Eu dou de saudade de ti Deixa louca de bem nessa boca Chamada e safada No espelhado, nós dois suada Puxão de cabelo, é tapa na raba Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Tô sentando gostoso com óleo A bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim de tapar na tua cara Eu dou de saudade de ti Deixa louca de bem nessa boca Chamada e safada No espelhado, nós dois suada Puxão de cabelo, é tapa na raba Eu dou de saudade de ti Deixa louca de bem nessa boca Chamada e safada No espelhado, nós dois suada Puxão de cabelo, é tapa na raba É pisadinha de luxo, irmão Tem que respeitar a pisadinha das dançantes do Brasil Sua música de verão O do Gomba BR E vibezinho é top, menino Ei, musical Parcero, inglês e caminhão Espera aí Trocou Um salto alto pelo par de portas Barco, a vida louca na cidade Pra morar, mas eu na roça Trocou Um carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do vaqueiro Uma mulher dessa São animais com um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar a ela um vaqueirinho Eita a música do rio Respeita a sua vida Eita a sua vida Eita a sua vida Eita a sua vida Trocou Um salto alto pelo par de portas Barco, a vida louca na cidade Pra morar, mas eu na roça Trocou Um carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do vaqueiro Uma mulher dessa São animais com um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta No nosso ninho Vou dar de presa e enviar a ela um vaqueirinho No nosso ninho Não vai ter de presa e enviar a ela um vaqueirinho Não vai ter de presa e enviar a ela um vaqueira Não vai ter de presa e enviar a ela um vaqueirinho Vai gravando o Wesley CD Oi Renatinha Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer E a gente terminou E ela tá lá Com as amiguinhas botando pra atorar Tá ali shortinho curto Descendo até o chão Cada rebolada é um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha E dá outra chance aí pra nós Isso aí Henrique cantou E sintonia da pisadinha Mais diferente do que nunca Nota aí Eu passei o marco certo No Grifistone Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer E a gente terminou E ela tá lá Com as amiguinhas botando pra atorar Tá ali shortinho curto Descendo até o chão Cada rebolada é um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha E dá outra chance aí pra nós O parceiro Anderson Carneiro Israel Muniz Estourando o carnaval, firma É o filme, aí está a rotada elétrica Arruma uma supa maior que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode investir na roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desanar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavarém A partir de hoje eu vou tirar a minha rapariga Você vai ser a mulher da minha vinda A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavarém A partir de hoje eu vou tirar a minha rapariga Você vai ser a mulher da minha vinda Mais, 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 mais. Arroma sua mano que eu vim pra tirar você viver daqui Pode investir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, eu tô nem aí E deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha árvore Eu vou aqui Você vai ser minha árvore A partir de hoje Você vai ser minha árvore Logo os boné para o Gustavo A partir de hoje Você vai ser minha árvore Eu vou aqui Você vai ser minha árvore A partir de hoje Galera lá de Tua Mandaré Bota pra cima, falou Galera de Serra B Alô Chão do Maranhão Alô Badeira Alô, meu embaixador Alô, Gustavo Lima Alô, meu embaixador Alô, Gustavo Lima Ah, perdi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Tá cheio de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Tá cheio de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né, tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né É pra dançar a garra de A porta que você fechou, ela chegou batendo o pé Sabe como é, achou que não, né, tá aí a diferença de menina pra mulher Diferença de menina pra mulher, sabe como é, achou que não, né Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce, arruma o inverno pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce, arruma o inverno pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Sabe a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Alô, tracena, abraço do Zé Vaqueira, meu norte Alô, salto da galera de Goiânia Beijo e abraço do Zé Toca, Netinho Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olha nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e passei Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Sucesso, meu parceiro, unha pintada Que já tá no piseiro do Vitor Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olha nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Olha o pideiro do VE Olha o repertório novo aí Isso é raiz, sai a rodada Sucesso, meu amigo, estilizado Certeza superei Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Você odeia a gente se bater na rua Eu por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Só tua amizade Sem muita intimidade Canta no ar! É só oi tchau É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex casal É só oi tchau 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 Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex casal Sem contato corporal Se ele sai com o dvd Vem aí dvd Escreta rapaz Tu é estilizado Aí Sai a volta Do início Já se terminou Pra terminar Cada um pro seu lado Não precisa ligar A sorte veio Que terminou Vou largar com a espera Segui minha vida Até ela Começaria dela E do meu pro final Só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto Eu tava Eu tava morrendo Eu morria de rada E ela tava nasce rapaz O senhor não tava até Eu implorei Pra matar A madrônia E se eu tava solteira Eu tava solteira Eu implorei Pra matar Me manda embora Seu preço Na sua vida Essa verdade Provisão Até que me aceita Pra matar A 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 O início foi assim, 10 minutos não terminado Cada um que o seu lado não precisa aliviar Passado fui eu que terminou e pegou largado na esfera E busquei rei na terra E no meio pro final só ia pra onde ela tava Cada vez que o rosto que eu tava, ela tava morrendo de raiva E ela tava zinha cada vez que eu olhava O ciúme não tava até, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me mandou a unha E disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Florei pra voltar, me voltei para Sou preso da sua vida, sou cadáver pro visório E que me aceita de volta Ah, filipão Chama Pra ter que me aceita de volta O parceiro Henrique Jogé Que bola na bichinha essa O parceiro Camarão O parceiro Diego O parceiro Jean Alô, filhos musicais, abraço de Zé Baqueiro Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do livro passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E só já cê tá pra nascer Um maluqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço a lançar Eu danço a lançar a fumaça Me abraçar no convencível Segura minha mão Até o radar tirou a moto Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer e passo o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra olhar e ver o sol nascer e passo o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé É de ovo cá Alô galera do Vila Forró O maior grupo de empresários do Brasil Vamos, João Tô aqui na sua frente Meu bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado E aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra mim Só olha pra si É bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim dá pra nascer Um maluqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero O que sou eu sem ela E aí eu danço com a nossa fuma Já me abraçava e não vê se eu seguro a minha mão Até o radar tirou uma foto Se não estivesse de moto não me pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra descer Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Solta aí Chama a bebê Eric Lange Ei Você é Eric Lange Eu sou o senhor do avião É na pressão aí Eric Lange Ei Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei Admente aí Que tá com saudade de mim Com saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E conta aqui pro seu amigo Aí Esse seu namoro tá ficando feio E larga, larga esse sujeito E larga, larga esse sujeito E larga, larga o seu nego A cidade inteira E larga, larga o seu nego Sabe que tu ainda vai me amar Que tu ainda vai me amar Que tu ainda vai me amar A cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama É tal pra que tu se engana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Este seu namoro tá ficando feio E lá calaquecer sujeito E lá daqui pro seu nego Esse senhor amor não tá ficando feio E lá calaquecer sujeito E lá daqui pro seu nego A cidade inteira E sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Agora é quem vai com o barril Alô Caio Alves, alô Cecília Vai! É o vinho! É o vazão de azeite Alô Flávio Cibone, alô Rafael de Lima Ultra promoções Para Marcelo Barraca, né? Para Moreno, para Moreno! Moreno, Moreno! Chama daquele jeitinho Daquele jeitinho Teve a infância sofrida no meio do mar A sua diversão era cuidar do gato Até se apaixonar por uma linda morena Ela queria só peste e curtição Falada era o seu forte sobre nome e pegação Pegue e não se apega Era a regra dela E o raqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o raqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De paquejada e paquejada ele encontrou Amor em mim é que te perdi, te perdi, sou Na recaída ele caiu, se entregou E todo o seu amor Depois de muito tempo De paquejada e paquejada ele encontrou Amor em mim é que te perdi, sou Na recaída ele caiu, se entregou E todo o seu amor E agora E agora Dos praça da moreninha O vazio se entregou É o fizer prover Deve a infância sofrida no meio do mar A sua diversão era cuidar do cara Pra se apaixonar por uma linda morena Ela queria salteira no meio do mar Ela queria salteira e crução A balada era o seu forte sobre nome e pegação Pegue não se apega Era a regra dela E o raqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o raqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De paquejada e paquejada ele encontrou Amor em mim é que te perdi, sou Na recaída ele caiu, se entregou E todo o seu amor Depois de muito tempo De paquejada e paquejada ele encontrou Amor em mim é que te perdi, sou Na recaída ele caiu, se entregou E todo o seu amor E agora E agora Dos praça da moreninha O vazio se entregou Amor em mim é que te perdi, sou Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol na aliança do meu dedo nosso, ela me deixou em menos de um mês A praia ainda tem o cheiro do shampoo, na mente ainda tem ela usando Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou, da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou, da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol na aliança do meu dedo nosso, ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo, na mente ainda tem ela usando aquele bebidão Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou, da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou, da minha serosa E jurou que hoje não tem beijo, não tem abraço, hoje é barato, é pisadinho em casa, menina Bora Ronald, maior emprestado do Brasil, vamos fazer do Ronald Com seu McLaren Thompson, bora Ronald E o bebo se beija, e o bebo se beija Diretamente de Cascavel, Ceará, é minha pisada no momento 9, 8, 6, 18, 15, 60 é o telefone do sucesso Parei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não, não, já lhe pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Fui solteiro na noite, cê tava tendo muito mácio grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Olha a batida do forró, alô meu patrão Zé do Ribeiro, olha moral Ó, piscina, eu tô cedo, bebê Parei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não, não, já lhe pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Fui solteiro na noite, cê tava tendo muito mácio grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija Chama no repertório, rapaz, a diferença é Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija Meu amigo, fã do transporte Fã do grupo rei dos acessórios A Serra Talhada e Floresta Tudo que eu queria agora era do seu abraço Deitar no teu corpo, me prender ao laço Vivo na saudade, eu fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta, mata meu desejo Que vontade louca, juro que não estou aguentando Vem, a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço não se encaixa com o meu E a sua vida não tem graça sem a minha Essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrer sem motivo é ruim demais Eu vou deixar você morando aí sozinha Uma cama está vazia sem você do lado Sem teu beijo de noite eu me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei no sonho, lembra do sorriso E olha a caixinha, tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, a minha casa não é rica, mas tem eu Abraço só se encaixa com o seu Vem, a minha casa não é rica, mas tem eu E essa saudade não me deixa viver mais Que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrer sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Um amor, quando se vai, deixa a marca da paixão Feito o cio de uma loba Feito o uivo de um cão É feitiço que não sai Que acelera o coração É um nó que não desmancha É viver sem ter razão Você deve lembrar, né? Vem! Chora coração E vem! Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão E vem Chora Vai, Caicó Chora Coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, Ismael É um jeito De querer É pecado sem perdão É espinho Que só dói Quando põe o pé no chão É o galho Que se dobra E sobre o corte do facão É o mar Que sai dos olhos Pra banhar A solidão Mãozinho pra cima, Caicó Todo mundo vai, Chora, Coração Chora, Cora Vai Chora Coração Passarinho na gaiola No nosso tempo aí Mais um beijinho, Caicó Vem Chora Coração Yeah, 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 yeah Chora Coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É o Célios Bar FC, Coração É o Célios Bar Com o outro Mãe kg Com amor, quando se vai Deixa a marca da paixão Feito o cio de uma loba Feito o erro de um pão É feitiço que não sai Que acelera o coração É um nó que não desmancha É viver sem ter razão Você deve lembrar, né? Vem! Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sobre o corte do facão É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão Mãozinho pra cima, Caicó Todo mundo vai Chora, coração Chora, coração Vai! Yeah, 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 yeah Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É o céu É o céu É o céu É o céu Em um relacionamento Quem é que não briga Quem não tem ciúmes Quem é que não xinga Eu quero é ser feliz E não perfeito Um brinde ao que é vivido E não é publicado Um dia eu tô certo Um outro eu tô errado Mas a gente gosta É desse jeito Uma hora a gente se estranha É verdade Mas a reconciliação É a melhor parte Para do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Tem um relacionamento Quem é que não briga Quem não tem ciúmes Quem é que não xinga Eu quero é ser feliz E não perfeito Um brinde ao que é vivido E não é publicado Um dia eu tô certo No outro eu tô errado Mas a gente gosta É desse jeito Uma hora a gente se estranha É verdade Mas a reconciliação É a melhor parte Olha do nosso amor Olha do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence O amor sempre vence Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem E aí? Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Vem! Sonho, choro e sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Uh! Xanis Bar Yeah! Uh! Vem! Bora, meu Caicó, vem! Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta Alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar Quero arrancar Essa página Sonho, choro e sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Bom demais Bom demais Você me arruma um pouquinho D'água aí Por favor De rua Pra esquecer os problemas Hoje eu tomo Um ar Pra espantar Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada doce que eu ver É por lembro do seu peixe Olha eu passando vergonha Aqui no seu portão Abre o portão Abre o portão Aí amor Abre que o seu neve voltou Abre o portão Aí amor Abre que o safadão voltou Eu disse quatro palavrões De aqui pra lá Cinco palavrões De lá pra cá Falei que se eu for Não vou voltar Ela falou se for Fiquei por lá Peguei o carro O primeiro boteco De volta de rua E pra esquecer os problemas Hoje eu tomo Um ar Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada doce que eu ver É por lembro do seu peixe Olha eu passando vergonha Aqui no seu portão Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão Cada doce que eu bebo Lembro do seu peixe Eu passando vergonha Aqui no seu portão Portão aí amor O seu neve voltou Abre o portão aí amor Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois O que aconteceu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci Erra do perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonha a guarda de segunda Em que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo De viver Sou menino E seu amor É que me faz crescer E me entrego Corpo e alma Pra você Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você Ter você É o meu desejo De viver Sou menino E seu amor É que me faz Eu me entrego Corpo e alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos Muito Avião Alô, Everton Te amo, viu? Beijo Dona Virgínia Tamo junto Arrume sua mala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me despertar Miguel não tá nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu me tira A rapariga é diferente A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Caso O meu amigo Miguel Apaixonou pelo Portão Preto Não foi? Caso a roupa lavada Israel Maniz Um abraço meu irmão Tamo junto Arrume sua mala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família A minha família Vai me despertar Não vou nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você tira Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou te dar A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Capricha, meu Deus Não é mais rapariga Pode arrumar as malas Que hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me despertar Não vou nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser O amor da minha vida Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E tu não é mais rapariga E tu não é mais rapariga Você vai ser O amor da minha vida A partir de hoje E tu não é mais rapariga Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré E tu não é mais rapariga E tu não é mais rapariga De resenha esporte clube Complexo de resenha esporte clube Alô Fernandinho Alô Carneiro Neto Meu patrão Como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto E foi adeus Pra nunca mais Aí eu chorei Em desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Elo Tá sem limite pra beber Vou passar ela em doze latas A saudade de você Ela deixou meu cartão Elo Que aceita em qualquer boteco Elo Tô sem limite pra beber Vou passar ela em doze latas A saudade de você E como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto Foi adeus E nunca mais Aí eu chorei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Vou passar ela em doze latas A saudade de você Deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê Vem Vem, meu avião Ela deixou meu cartão Ela, graças a Deus Vem Toca, netinho Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De te olhar nos seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sucesso, meu parceiro Unha pintada Que já tá no piseiro do vidro da rosa Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De te olhar nos seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Ainda ontem Ainda ontem chorei de saudades Foram várias lembranças de você Certeza superei Certeza superei Carinhoso Carinhoso Já tentei Certeza superei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto